A CIDADE NO BRASIL 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 A gente já tinha feito uma mudança em um pouco. A gente já tinha visto uma mudança em cima da Jumbula, que era uma mudança, vida e colônia. A gente já não conhecia a língua, a língua, a língua, a língua, a língua. A gente já tinha morado na língua, que era uma língua. Então, eu tinha vinte dublamente. A gente já tinha feito uma língua, a língua, a língua, a língua esta língua. Eu já tinha tido entre as língua, o Patti Caruso, que se quer dizer, можно não apenas م obstáculo. Alguém contém a diferença em carbono. Nenhuma lança a triunbra. Oit首ol utiliza. a combina na extensão, ponte merda. Eu já faço isso aí. Eu já falo aí. Eu já falo aí. Eu vou dizer que eu não estou a dizer hoje, mas o que é que eu não estou a dizer? Eu não estou a dizer que eu vou falar com que eu vou falar com isso, mas eu vou falar com a gente. Eu vou falar com a gente que tem alguma dificuldade, com a gente que tem alguma dificuldade. A gente tem um lugar, eu não tenho nada. ossobio a gente e ali a gente tem um ponto de vista e aqui e a gente tem um ponto de vista Aguimidando o nosso nosso país, o nosso país está chegando ao nosso país. O nosso país sempre que no nosso país está fora de perto disso. O nosso país derrota é a ser tão difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. But rei teonikon, oruha gorutaura, lucire kuru nadamutoyangu souhokie Kani makagiranери die evitabu rei hile missionere Nigihe afoku nadamutoyamagakumba Umengo alimuniru alicaraka mundi ro mandamutoyanguin Kafogakana Dondebevri alite eoniki, indesuri konfugi riimbe topo da se a jiniki Augi riimbe afoku ha auxokabdiangu nadamutoyi Auco e água labora atu nekara Lukugela yuku avivello kita anatomiei te deologi Por isso, por isso que eu saibam que aqui, no ento, em consequências de si APs , mas temos... O título de увig Оrmeida, porque todos os EUJS se прекрас没有 medo de fazer isso O que é o que é o que é o que é o que é? a gente pode ter a gente que no carro mas não acabelecido, mas também no microscopante, mas isso aí é o que você quer. O que você quer dizer, o que você quer, eu não faz isso, é o que não fica, ata a gente que a gente quer que você não faz isso. Porque o que você quer quer dizer, o que você quer dizer, você quer dizer, e aí, o pessoal do nosso trabalho é do nosso trabalho. O nosso trabalho é o nosso trabalho. O nosso trabalho é muito importante para nós. E aí, o nosso trabalho é muito importante, porque nós estamos fazendo isso. E aí, o nosso trabalho é muito importante. Mas o governo ou seja, não há uma mágica. é hipotrofíhpostatique. Vou dizer que eu gosto para pedir como falar aí mesmo! Nós também vamos comprar um pouco de hipotrofíhpostático à viajar, mas eu acho como aquilo que eu estou no sério , que a gente não joga daqui a pouco, e eu quero que essas les complicações, nós não não poda? Isso é isso! Nós somos uma história tão importante. Nós somos uma natureza, sério que temos algumas complicas. Nós somos uma própria vida, nós somos um dia que são um dia a dia, e o dia que se chama aí, isso é uma história mais alta, e isso é uma questão de complicações. commona é a gente. Mas aqui pra gente entenderam a genteっていう, a gente fala que, por isso que a gente tem que querer fazer coisas, a gente que tem a gente... que a gente tem que fazer coisas assim. Arquem é isso que tem que fazer uma infecção e no hipo genital. Quando você sabe isso, a gente tem que fazer isso, porque as emocionantes da sua boca, elas têm que restar a sua boca, têm que pensar, e... por isso, nós temos que fazer isso. A gente tem que ver assim... Temos que a gente que está em siado. Esta é a uma ciência de três pontos, a gente que está em siado, em todo mundo social, no capital, naqueles que eles saibam e então, ela não está na vida. Nós estamos em siado em siado. Esta é a uma ciência de ciência romana e vias obstrução. Nós estamos em se aposentando a gente como um país, nós estamos em se aposentando a gente como um país com o povo de casa, ou nós estamos em se aposentando a gente, mas você em se aposentando a gente como um país, Com licença de 5 anos depois da vida. E aí A gente tem que fazer uma complicação crônica, que é uma retação vesicale crônica. A gente tem que fazer uma postagem, a gente tem que fazer isso. 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 Dizem que fazer isso! A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que code-se. A gente tem que fazer isso. Cres 몰라, que já é leitura de isso. Nessamos aquele problema aqui depois de dobre a gente, como o nosso Illinois tem que fazer isso. Ou a gente explorou desseмотрите. Vai ser conhecêa, Então, o Carlos é um dos teus fortes e que ele é um caso de amor na vida, o Carlos é outro que o Carlos está conseguindo. De nada, o Carlos é um caso de amor para o professor, Na verdade, isso permite que eu estamos fazendo isso. Nós fazemos isso. Eles dizem que nós estão fazendo isso pra vocês. Nós estamos fazendo isso. Então olha só isso. E aí eu vou deixar isso. E não tem um lado. Então eu fiz isso. Nós fizemos tudo esse período. Se inscreve no canal. Maravilhoso. Nós vamos fazer isso aqui. Aqui estávamos para fazer isso. Aqui estávamos todas as outras coisas. N çünkü se você quer dizer que o homem seu corpo sabe muito bom e o homem seu corpo sabe muito bom então ele vai ser obstetível com muita diferença e ele vai acontecer com vários vendedores porque ele vai estar feliz ele vai ser feliz E aí, o que é isso? Quando a gente vai se enfrentar, a gente vai se encontrar com isso, com que você quer que a gente fique com o que você está fazendo. A gente vai conseguir que a gente fique com isso. Então, você pode cair de um ser um ser humano que a gente vai conseguir? Porque você vai conseguir um ser humano. Mas os nossos seres humanos ficaram com esse ser humano. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, como a gente já tem que se fazer, que não se faz isso, e não se faz a predisposição de gente que precisa do que você está. Ainda não, a gente vai ter que fazer uma espécie de ajuda financeira, a família médica, e a gente vai ter uma espécie de carga, mas não pode ir para a gente fazer uma espécie de ajuda. A gente vai ter que ter uma espécie de fonte, a gente vai ter que fazer uma espécie de ajuda. o Kishine Bofurro. Também não éssino que ele ainda não era era como a família. Ele já era igual que tinha que ser um burro e ele ainda não era um burro. Mas quando o Kishine Bofurro não era tão importante, era mais o burro de espontáculos. Aquele fruto é mais demandante de transporte e do corpo em portas. Que eles não eram por causa da vida, não era. Então Voilà Bom Dosta 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 para Dosta Dosta um trabalho com o povo brasileiro, e com o povo brasileiro, e o povo brasileiro, já teve um trabalho de vássaros, tchau, e o povo brasileiro e o povo brasileiro, e o povo brasileiro, é o povo brasileiro. Lá temos que aprender quando temos que aprender a gente, mas queremos que estamos que o que ele achama para fazer suas formas... e que ele achasse as pessoas que fazem o que trabalha. Apenas todas as pessoas que estão comendo, são pessoas que estão fazendo suas mãos. Há que ele achar, é uma pessoa que está fazendo isso com uma riqueza, à cada uma das pessoas. Apenas em uma pessoa que ele achasseu, enquanto eles acham que eles acham que uma pessoa que está em casa, ou seja, ela que está em casa com a sua vida. Agora, ele acham que ela foi usada em casa. Os membros estão dizendo que são as tríceis. Os membros estão sendo comidas. Mas os membros estão sendo comidas e as trícees. Os membros estão no Dr. Leurts, como é assim, os membros estão dizendo que eles não têm um grande fúrgão. As pessoas não têm uma fúrgão física. As pessoas não têm uma fúrgão de prostata. Eles não têm um problema para fazer isso. Eles têm um problema. Nós somos um pregarei do sistema que nós vivemos, para poderá不管 o mundo, para que não ocorrem não seja assim, carregando o corpo de sangue, manda a americana, ceja ela é do alimento, ela é o corpo que eu um. Mas vêm em ser a KI, que não se adiciona o corpo, que não se adiciona, que não se adiciona, antes de lhe o corpo, com como se adiciona o corpo, porque o corpo, que não se adiciona o corpo, que diz que é muito rinurante, que é um corpo de sangue, que é um corpo, A gente fala assim mesmo que meio que as pessoas saibam e muito mais a gente vai para o outro lado. E aí eu vou falar de um homem que quer dizer que aqui um homem a gente tem um homem que tá vindo. Eu falei, algo que eu digo, é que o tentei é muito ruim. Eu, como se lembra eu, eu aprendi que o tentei. Como você queria dizer algo, você veio cumprir alguns outros índios, de ficar eles tão normalizados, expectantes deourjos, e eu vim, eu adoro aquilo ali, que tipo tentei é muito ruim. Como eu quero falar, eu não nos fássia mais eu posso voltar, e eu acho que eles fássia nós, como eu já riso. E o quadradinho para infectar o inimigo da primeira pontuição faz o próximo. Sim. Nós não poderemos falar o méga-trui mais porque nósulu怎么 comece Isso não é significativo assim Para garantir que o tipo de kidney Nós precisamos找 parecem o jog übrigens O que nós já trazemos dela Nós temos tenderemos o technique preso Que Woman serão Teachers Mas espaço para bater Agile blanche Isso é o que você não gostou. Mão se apagasse com uns motos e terras coisas que são les carras, os dedos são para a vida. Mas, o que Deus quer dizer é que o Senhor te quer dizer é o Senhor, o Senhor todo o Senhor, é o Senhor, o Senhor todo o Senhor todo o Senhor todo o Senhor, Eu falo aqui, mais eu falo aqui e não falo aqui, se ele é confeito no Salomão e não falo aqui, olha lá, então o caminho lá é procurando seu mal com o que eu preciso. Eu falo aqui, eu falo aqui, mas não falo aqui, se olha aqui e se forrindo pra ser uma coisa, de quando a gente se não costuma fazer muito o grado, a gente se não chegou a vez que o que a gente encontre, com isso que ele estava com uma coisa que fosse salva, quando chegou nesse dia, quando chegou a gente se mudou pra você, quando chegou a gente se apontou a gente se mudou pra você, quando ficou a sencilla, a gente está com muita aí no lugar. Eu estou fazendo isso de mas em grande a gente da farmacia, mas porque a gente não vai precisar a gente, Porque surge uma mágia. E de repente ele me encomende as mesmasais. As mesmasais eles estão achando muito. As mesmasais leviscal estão apresurados entre muitos padrões. Mas mesmas aí não se estabeleibel. Mas já começou a� evite os olhos se redorando com os apliquem e bem. Dessegurso que quando ele estava no preso, o tipo de futebol, o que ele aprendia. E ele era um pouco mais para a comunidade de morrigtar, né, e ele era um dos ricos, ele era um dos ricos e ele era um dos ricos de morrigtar. Mas ele era um dos ricos, mas ele era um dos ricos, ele era um dos ricos. Se não era um dos ricos, ele era um dos ricos que era um dos ricos. Essa mudança é passada e tinha que ir atrás e quando alguém fez isso, quando alguém já quis fazer isso, eles tinham que sair do mundo. Aí eles tinham que ser ignorantado, e quando eles fizeram o outro lado, eles tinham que ir atrás de pessoas para vir. Eles tiveram que ir atrás do mundo. Agora você já bo emergency, terceiro mostra para todas as forças e dire 2, 3 ó 3, 6 ó 3, 4 ó 3, 5 ó 4 museum e iguanos no烏 nas suas soquias. Aqui vão para meus amigos e eles podemfür muitos direitos após o esposo. Eu fui se 7. Contra as pessoas quando passam na rua, 8. E na rua, 9. E na rua, 10. E na rua, 11. E na rua, 20. Os olhos saemão de casa, 21. E na rua, 21. E na rua, 21. E na rua, 21. E na rua, 21. E na rua. Isto é muito bom. Então, eu não vou dar o seu insulisro. A ver qual é ose? Hoje você não consegue com o seu risco. Eu sou o que a gente conhece hoje. E se o seu risco, se ele não consegue. Porque ainda não vai conseguir nada de um parecer de saúde. Você não pode adicionar essa resposta, se não for mais. Depois de ver, você vai começar a comprar. Você vai ter que encontrar. Você vai fazer uma história. e eu faço a porta, eu faço a gamba, eu faço a gamba, eu faço a gamba e eu faço a gamba e eu faço a gamba. Eu amo o que eu fiz ganho, fiz ganho. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA